Bom dia, boa tarde pessoal, também nessa aranha aqui tem um papel muito importante na natureza ela come os vivos só de inseto, para capturar seus insetos ela faz sua própria armadilha sua própria rede, aqui a rede ela aqui, vocês estão vendo para ver ó, ela faz sua própria rede, aqui ó, ela faz sua rede até cá embaixo, aí ela fica só esperando cair uma mosca, um mosquito da dengue, um mosquito da dengue, uma borboleta, qualquer inseto para capturar, ela faz sua rede aqui ó, vocês estão dando para ver, está bem pertinho aqui ó, olha lá, ela subiu, ela foi lá para sua, ela fica lá dentro da sua casinha, ela faz um pequenininho lá, ela fica só na espreita aqui, esperando cair inseto na sua rede para comer, aqui do lado também aqui tem outro ó, aqui, aqui só esperando os insetos aqui, é, nossa engraçada, os outros bichos procuram a sua comida, essa aqui nós ficamos aguardando, a sua rede fica guardando aqui ó, quando caiu um, um inseto na sua redinha, na sua armadilha, aí vem comer ó, a redinha, tá dando para ver, dá para ver não, que é muito fininha, já prepara a sua própria rede, fica guardando os insetos, cair aqui para comer ó, a rede da aranha ó, como é que é ó, ela tá lá em cima, quatro município, né tá, aguardando os insetos ah, ah, ó e aí você vai para sua própria armadilha e a outra lá ó Estou aguardando cair algum inseto ali, para pegar, ela tem um papel muito importante da natureza, para capturar os insetos, cair uma abelha, uma mosca, algum mosquito, aí ela pega, os outros bichos, corre atrás da sua comida, ela procura, ela não, fica guardando, ela fez só a rede, esperando cair na rede, para ela capturar na rede, para comer isso, esperando só a comida, aqui aguardando, olha lá. Ali, eu vi uma folhinha aqui, como é que grudou na rede dela, ali, ela tem que descer, para vir pegar, olha, descendo, pensou que fosse inseto, olha, a fé veio até na folha, está pensando que é uma borboleta, olha lá, ela vai tirar daqui, vai jogar fora, peguei uma folhinha ali, olha lá, está jogando fora, olha, está tirando da sua rede, olha, limpou, caiu, olha, trabalha muito inteligente, se fosse bicho, está lá em cima agora, só esperando os insetos, cair na rede dela, é isso aí pessoal, tchau, um abraço, até a próxima, até o próximo vídeo.